Qual alimento começa com a letra A? Pêssego, maçã, abacate. Tempo! Se você respondeu abacate, você acertou! Parabéns! Qual alimento começa com a letra B? Uva, banana, goiaba. Tempo! Se você respondeu banana, você acertou! Parabéns! Qual alimento começa com a letra C? Chocolate, bolo, pirulito. Tempo! Muito bem! Se você respondeu chocolate, você acertou! Qual alimento começa com a letra D? Pizza, Doritos, hambúrguer. Tempo! Ah, essa tava fácil, né? Se você respondeu Doritos, Meus parabéns! Você acertou! Qual alimento começa com a letra E? Ervilha, soja, amendoim. Tempo! Muito bem! Se você respondeu ervilha, você acertou! Qual alimento começa com a letra F? Arroz, feijão, trigo. Tempo! Mais uma que tava fácil, né? Feijão é a resposta correta! Eeeeee! Qual alimento começa com a letra G? Bolo! Pudim! Gelatina! Tempo! Tempo! Se você respondeu gelatina, você acertou! Parabéns! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra H? Pastéis, hot dog, espirra. Tempo! Tempo! Se você respondeu hot dog, você acertou! Parabéns! Qual alimento começa com a letra I? Iogurte, iogurte, leite, manteiga. Tempo! Tempo! Iogurte, iogurte, leite, manteiga. Se você respondeu iogurte, você acertou! Iogurte, iogurte, leite, manteiga. Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra J? Figo? Jabuticaba? Jabuticaba, beterraba. Tempo! Jabuticaba! Se você respondeu, meus parabéns! Qual alimento começa com a letra K? Kiwi, goiaba, pitaia. Tempo! A resposta correta é Kiwi. Qual alimento começa com a letra L? Maçã, laranja, caju. Tempo! Oio, 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 oio. Se você respondeu, laranja, você acertou! Parabéns! Oio, 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 oio. Qual alimento começa com a letra M? Amendoim, amendoim, pêssego, morango. Tempo! Se você respondeu, morango, você acertou! Parabéns! Qual alimento começa com a letra N? Nachos, lasanha, torta. Tempo! Tempo! Oio, 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 oio. Oio, 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 oio. Panqueca, torta, ovo. Tempo! Oio, 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 oio. E a resposta correta é OVO! Qual alimento começa com a letra P? Sorvete, picolé, açaí. Tempo! Tempo! A resposta correta é Picolé! Oio, 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 oio. Qual alimento começa com a letra Q? Queijo, presunto, portadela. Tempo! Se você respondeu, queijo, meus parabéns, você acertou! Oio, 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 oio! Com a letra R? Amora! Beterraba! Rabonete! Tempo! Rabonete é a resposta correta! Muito bem! Qual alimento começa com a letra S? Bombom, sorvete, pirulito. Tempo! Oio, 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 oio. Se você respondeu sorvete, você acertou! Parabéns! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra T? Pêssego. Tempo! Caqui, tomate. Tempo! A resposta correta é tomate! Tomate! Qual alimento começa com a letra U? Uva, limão, manga. Tempo! Se você respondeu uva, você acertou! Meus parabéns! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra V? Churrasco, vatapá, lasanha. Tempo! Isso mesmo! Se você respondeu vatapá, você acertou! Meus parabéns! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra W? W, wafer, amendoim, cenoura. Tempo! Se você respondeu wafer, você acertou! Qual alimento começa com a letra X? Noni, guaraná, xixa. Tempo! Isso mesmo! A resposta correta é xixa! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra Y? Yaxoba, tapioca, macarronada. Tempo! Tempo! A resposta correta é yakisoba! Aaaaaaah! Qual alimento começa com a letra Z? Caju, zizi-puls, cereja. Tempo! Se você respondeu zizi-puls, você acertou! Uéééé!